Hoje eu descubro o que tem nessa gaveta de Damile Boa noite Boa Elias, e aí meu filho, como é que você tá? Sua filha? Não Damile não tem aí? Não Mentira, você tá falando sério? Tô falando sério, ela não tem não Então Hoje tu brincando com a boneca? É, tô aí brincando com ela Cuidado com a sua boneca Eu não digo que essa boneca dá um abraço nela e ela vai ver E tem que a Damile foi pra onde? Eu não sei não Deixa o quarto aberto, será? Eu acho que tá, vai lá dar uma olhada Eu também tô com pior Eu vou Hoje eu descubro, hoje eu descubro Hoje eu descubro Hoje eu descubro o que tem aqui Tá fazendo o que aí, fofinho? Tá arrepreendido Bora, sai do meu quarto aí Você tá fazendo o que? Não, peraí, peraí Opa, que derrubou no meu papo Você derrubou no que? Vai Você tá fazendo o que? Que derrubou no que? O que foi que te falou com o meu? Tá explicado Ai, eu não sabia que você tava aqui não Que sim Ô, Elias, eu pensei que ela tinha saído Ô, filha, você tá da onde, menina? Catando roupa Você tava fazendo o que aqui, Elias? Bora te ajudar a catar roupa? Não Não precisa nada Vai chover, vai catar roupa Não! Mãe! Ô, a senhora também trabalhou errada assim Eu vim, eu vim Eu vim com a felicidade Que a gente plantava em casa E eu também Eu também quero saber Pode amarrar? Vai, vai Oxe, vai amarrar? Até eu procurar um cadeado Bora, sai do meu quarto Boa licença aí Eu te dou só 50 reais Meus seguidores estão doidos Pra saber o que tem nessa gaveta Eu te dou 50 reais Só pra você mostrar o que tem Só abro com 200 Com 200? Com 200 eu só tô com 50 Com 22 mil Porque nem 200 reais vale o que tem ali Uta Você não aceita 50 contas Só pra me abrir e mostrar o que tem? Não O que é que tem nessa gaveta? Que nem 50 reais Paga, irmão? Paga, irmão É valioso O que eu tô respondendo é nada Meu Deus do céu Aqui, ó Eu consegui 100 agora 100 100zinho Verdinho Pra abrir a gaveta Só pra me ver o que tem aqui dentro Vá Nem 100, vai Vá, segura 100 que eu vou abrir Não, não Tome esse 100zinho aqui em casa não Muito obrigado Quero não